Algumas das palavras mais tristes da terra são Nós não temos lugar para você Nós não temos vaga para você aqui Jesus conhecia o som dessas palavras Ele ainda estava no ventre de Maria Quando o dono da hospedaria disse Nós não temos espaço para você E quando ele ficou pendurado na cruz A mensagem não foi de absoluta rejeição Não temos espaço para você neste mundo Jesus recebe o mesmo tratamento Ele vai de coração em coração Perguntando se ele pode entrar De vez em quando ele é bem-vindo Alguém abre a porta do coração E convida Jesus a ficar E para aquela pessoa que abre a porta Jesus dá esta grande promessa Na casa de meu pai há muitas moradas João 14, 2 Que possamos guardar um lugar para ele em nossos corações E Jesus guardará um lugar para nós em sua casa Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe